Lei seca na cidade de Carmo do Rio Claro, já começando a valer neste final de semana. De meia-noite da sexta-feira, dia 11 de junho, até às 6 horas da manhã de segunda-feira, fica proibida então a venda de bebidas alcoólicas na cidade. Segundo as informações da prefeitura, supermercados, disque bebida, restaurantes, lanchonetes, enfim, todo lugar que vender bebida alcoólica vai ter que passar uma fita zebrada nas prateleiras ou vai ter que cobrir essas bebidas, elas não poderão ficar expostas. Segundo ainda as informações da prefeitura, os supermercados podem funcionar com 30% da capacidade. E a prefeitura informou que o estabelecimento que descumprir este decreto, ele pode ser multado ou também ter o alvará de funcionamento suspenso.